Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Quero ler para você hoje Salmos 89. Ele me invocará dizendo, Tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogênito, farlo-ei o mais excelso dos reis da terra, conservá-lo-ei para sempre a minha benignidade e o meu pacto com ele ficará firme. Farei que subsista para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias dos céus e os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nas minhas ordenanças. Se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara as suas transgressões e com açoite as suas iniquidades. Mas não lhe retirarei totalmente a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência subsistirá para sempre e o seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e ficará firme enquanto o céu durar. Mas tu o repudiaste e rejeitaste. Tu estás indignado contra o teu ungido. Desprezaste-se o pacto feito com teu servo. Profanaste a sua coroa, arrojando-a por terra. Derribaste todos os seus muros. Arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. Tornou-se objeto de opóbrio para os seus vizinhos. Exaltaste-se a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos regozijassem. Embotaste-se o fio da sua espada e não o sustentastes na peleja. Fizeste cessar o seu esplendor e arrojastes por terra o seu trono. Abreviastes os dias da sua mocidade. Cobriste-o de vergonha. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Até quando arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breve são os meus dias, de quão efêmeros criastes todos os filhos dos homens. Que homem que arque viva e não veja a morte, ou que se livra do poder do Seol. Senhor, onde estão as tuas benignidades que jurastes a Davi na tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opóbreo dos teus servos e de como trago no meu peito os insultos de todos os povos poderosos. Com os que os teus inimigos, ó Senhor, têm difamado, com que têm difamado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Tchau, tchau.